A Correia do Norte ameaçou esta segunda-feira atacar as redações de vários meios de comunicação social sul-coreanos depois de terem sido feitas críticas a um evento para crianças que decorreu em Pyongyang. Os responsáveis do regime comunista anunciaram mesmo que têm os mísseis apontados para essas empresas. Os norte-coreanos acusam os meios de comunicação sul-coreanos de terem denegrido a imagem do evento que reuniu 20 mil crianças para celebrar o aniversário da União das Crianças Coreanas, uma organização criada pelo regime comunista, e exigem um pedido de desculpas formal, caso contrário, avançam com o ataque. Do lado de Seul, o ministro da Unificação pede à Correia do Norte que pare com as ameaças que considera intoleráveis. No centro da polémica está então o encontro que decorre entre 3 e 8 de junho, no qual milhares de crianças prometem lealdade ao novo líder norte-coreano Kim Jong-un. Os militares do norte acusam o governo do sul e os meios de comunicação de retratar o evento como uma manobra de propaganda ensinada pela liderança de Pyongyang.